Música 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 Você ainda tem aquela playlist no Spotify? Nautil conseguindo achar Música Música Já pegou algo do Doberon? Não, nunca peguei nada do Doberon. Meu Deus, mano. Não é possível isso. Eu acabei de... Acabei de falar, nunca peguei nada do Doberon. Ah, a primeira pessoa que eu vi... Ah, você também tiver problema, mas você me pariu, velho. Ah, você também tiver problema, mas você me pariu. Fala, vai na frente que eu vou... Caralho, caralho, caralho. E foi? Quase tamo ali ali. Ai, morri, 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 morri. Ah, volta, volta, volta. Ai, botei, fude. Botei o fude. Eu tava low, velho, eu tava low. E aí 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 e higienizar as coisas lá por conta do porona né ai que custo caralho E aí 8.9k cada um nossa a saca e aí e esqueci de puxar a rica a e aí e e aí e aí e e aí e aí e aí e aí e so como o de homem O que você está indo no tito aqui, meu Deus? Lê de novo, lê de novo Toco Toco Caramba, Manu, não entendeu, não é possível, Manu Ah, para, inferno, não entendi Eu falei do novo Só como? O que foi isso? O que foi isso? O que é isso, velho? Ah, uh, uh, uh Hehe Muffy Hehe Hehe Nossa Senhora Me respeita, vagabundo Morri Não acredito, velho Morri muito feio, velho Morri muito feio Vou ver no vídeo que o Keknath bateu Ai, tomei trap, tomei trap, tomei trap, tomei trap Se eu fosse todo mundo no meu chat Eu todo mundo, eu seria sub Ai, tô atrapado lá Ah, fiz merda, cara, tô morto Me matei, não era pra ter passado por ali Entrei em choque, fui pro norte, era pra ter contato por cima Ele logo comprou aquele cara do Nat Show Chocou o dele por esse Nat Show Mentira Mentira Na hora Boa, parabéns, mano Na hora Tchau 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 He 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 he